Olá leitores e seguidores Polar, aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. E hoje com uma novidade. Nós vamos ouvir, logo em seguida, uma gravação que o Matheus Soares de Azevedo, o tradutor desta obra Ter um Centro de Fritjof Schuon, e também o autor de Ordem Sufis no Islã. E ele vai falar desta obra citando Schuon. A gravação que se segue, certamente irá interessar a todos vocês. Lembrando que o Sufismo, na Polar, possui duas publicações. Há 100 estações da alma conforme o Sufismo e Ordem Sufis no Islã, de Matheus Soares de Azevedo. Deixo vocês agora com Matheus Soares de Azevedo. Até já! Em nossos dias, ouvimos muitas vezes dizer que, para lutar contra o materialismo, a tecnocracia, a pseudo-espiritualidade, é preciso uma nova ideologia, capaz de resistir a todas as seduções, de galvanizar os homens de boa vontade. Isso o Schuon escreveu no livro dele, O Jogo das Máscaras. Mas, ele continua, A necessidade de uma ideologia, ou o desejo de opor uma ideologia a outra, já é uma admissão de fraqueza. E as iniciativas que derivem desse ponto de vista estão fadadas ao fracasso. O que é preciso fazer é rebater ideologias falsas com a verdade. Verdade que sempre existiu e que nós nunca poderíamos inventar, porque ela existe fora de nós e acima de nós. O mundo atual é obcecado pelo dinamismo como se ele fosse uma panaceia, e como se o dinamismo pudesse ter um sentido e uma eficácia, independentemente da verdade pura e simples. Antes de falar de força e eficácia, é preciso falar da verdade. Uma verdade é eficaz na medida em que nós a assimilamos. Se a verdade não nos dá a força de que necessitamos, isso significa que nós não a absorvemos. A verdade não tem de ser dinâmica. Somos nós que temos de ser dinâmicos por conta da verdade. E essas grandes verdades continuam acessíveis, mas não poderiam ser impostas àqueles que se recusam a levá-las em consideração. O que está em questão aqui não são os dados exteriores que a ciência experimental pode nos fornecer, mas as realidades invisíveis com as quais a ciência quantitativa não pode lidar. Tais realidades nos são transmitidas por canais muito diferentes, especialmente os do simbolismo mitológico e metafísico, para não falar da intuição intelectual. A linguagem simbólica das grandes civilizações, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo e o islã, pode parecer difícil e desconcertante para alguns, mas ela é completamente inteligível à luz dos comentários ortodoxos e tradicionais. O simbolismo é uma ciência rigorosa. Nada é mais aberrante do que acreditar que sua aparente ingenuidade advém de uma mentalidade simplista e pré-lógica. Ao não possuir um centro espiritual firme e estável, nenhum propósito intelectual definido, a mentalidade moderna é errática e descentrada. Está sempre em busca de novidades, sempre instavelmente buscando uma felicidade que não sabe muito bem aonde encontrar. Pois bem, aqui entra o sufismo, aqui entra o livro Ordem Sufis no Islã, Iniciação às Concharias Esotéricas Muçulmanas no Irã Shiíta e no Mundo Sunita. Por quê? Porque o Shon, nesse texto, fala a respeito da pseudo-espiritualidade. Se alguém tem alguma dúvida a respeito desse conceito, sugiro assistir a série sobre o Osho Rajinishi, que está disponível na Netflix. São seis capítulos, um documentário excelente, vale muito bem, vale muito a pena assistir, porque ali fica claro o que é a pseudo-espiritualidade. E uma das características da pseudo-espiritualidade é justamente o fato de estar completamente separada dessa, de uma grande civilização. Então, o Osho Rajinishi rompeu com a tradição dele, né, o hinduísmo, foi para os Estados Unidos, se estabelece lá, adquire fama e dinheiro, e fica claro que desde o começo ele não estava interessado em espiritualidade, ele estava interessado em poder, fama, Rolls Royce, relógios Rolex, sexo, fácil e outras coisitas, inclusive drogas, né, porque no documentário fica mais ou menos claro de que havia muita droga circulando lá na comunidade dele. E no caso do meu livro, né, Ordem Sufis no Islã, fica claro que apesar de o sufismo, dessas ordens sufis, dessas confrarias espirituais terem diferenças de perspectiva com relação à civilização que as engloba, elas não obstante nunca romperam com essa com essa civilização, no caso, o Islã. E assim acontece em toda civilização. As ordens sufis são a dimensão esotérica ou mística, né, do Islã, assim como a Terra Pura, o Zen, são dimensão mística dentro do Budismo, o Vedanta dentro do Hinduísmo, a Kabbala dentro do Judaísmo, e as várias místicas cristãs dentro da grande tradição cristã. Então, o meu livro trata disso, uma espiritualidade profunda, universalista, como o sufismo, mas ao mesmo tempo não rompeu com a tradição mãe que lhe dá uma moldura, lhe dá uma estrutura, lhe dá proteção. E é isso que faltou à pseudoespiritualidade, especialmente essa que nós vimos nessa série sobre o Osho Rajinish. e é isso que nós vimos nessa série